Bom dia pessoal, bom dia GP, tem camisa mais linda do que essa no mundo? Falar da McLaren hoje, tema hoje é McLaren, porque eu tenho uma torcida para 2018, minha torcida é para que a McLaren consiga ser uma das grandes novamente, não é só por causa do Alonso, mas é muito por causa dele, eu gostaria muito de ver o Alonso ter chance novamente de ser campeão do mundo, ou pelo menos de lutar por vitórias, piloto excepcional, que nos últimos anos comeu o pão que o diabo amassou, o pão que a Honda amassou, e que forçou muito a barra para ficar na McLaren, por uma troca de motor, e o cara conhece muito bem o pessoal da Renault, a Renault disse, o Alonso, ele tem toda razão, é uma das marcas, não só uma das marcas mais vitoriosas de todos os tempos, como uma das mais vitoriosas dos últimos tempos, é bom a gente lembrar, que antes de a Mercedes iniciar esse período de domínio, que coincide com o novo regulamento, dos motores híbridos, quem estava ganhando tudo era a Renault, com a Red Bull, ganhou quatro campeonatos do mundo seguidos, e isso não é para qualquer marca não, então os franceses sabem trabalhar direito, tem um DNA de automobilismo, de competição muito forte de Fórmula 1, basta lembrar também os anos da Williams, os anos da própria, da Benetton, um ano com o Schumacher, sem dúvida, mais os anos da própria equipe Renault, que deu os dois títulos ao Alonso, então esse reencontro me parece muito interessante, a McLaren fez um carro esse ano, que não era ruim não, a gente pôde ver em algumas pistas, e principalmente a partir do momento em que os dois pilotos começaram a se classificar, com muita frequência entre os dez primeiros, no grid, mas perdiam muitas posições, por conta das trocas de componentes no motor, que a Honda não encontrou um mínimo grau de confiabilidade no seu equipamento ainda e tal, mas o carro, o chassi era muito bom, a McLaren sabe fazer carro, sempre soube, então eu acho que se a gente tiver a sorte, e eu digo isso a gente, todos nós, todos nós que gostamos de Fórmula 1, se nós tivermos a sorte de ver uma McLaren competitiva no ano que vem, pô, McLaren, com Mercedes, com Ferrari e com Red Bull, a gente vai ter um campeonato, um grande campeonato, acho que a Mercedes continua a favorita, claro, estou falando isso antes de começarem os testes, de ver os carros, estamos em dezembro ainda, mas pelo regulamento que é igual ao deste ano, é claro que a Mercedes, que acabou a temporada com uma força incrível, começa também como favorita, mas de repente aparece um grande carro, a Renault, que não tem um motor ruim, ele pode não ser igual ao da Mercedes, mas faz um motor que se aproxima do motor da Mercedes, a capacidade do Alonso, a própria capacidade da McLaren, isso pode, quem sabe, equilibrar as coisas, e seria muito legal mesmo ver o Alonso nessa briga, né, então essa é a torcida, apesar das últimas informações que chegam da Inglaterra, principalmente, de que há um certo atraso, é claro, na adaptação, no casamento do carro da McLaren com o motor Renault, porque não é só tirar um motor e colocar outro, não é só isso, tem toda a parte eletrônica envolvida, toda a parte de refrigeração, toda a parte de recuperação de energia, há uma adaptação necessária que é super trabalhosa, e que a McLaren começou um pouco tarde, naturalmente, porque demorou para fazer, ou para desfazer o acordo com a Honda, e para fazer esse acordo com a Renault, mas dá tempo, dá tempo, vai ser corrido, vai ser uma coisa de malucos, né, McLaren devem estar trabalhando, McLaren e a Renault devem estar trabalhando 24 por 24, feito doidos, para conseguir, nos testes em fevereiro, botar na pista um carro que nasça bem, nascer bem é fundamental, né, nascer bem, é claro, que se não para ser campeão, mas pelo menos para em algum momento da temporada, os caras brigarem lá na frente, seria muito bacana, essa é a minha torcida, McLaren e Renault, é uma dupla que nunca trabalhou junto, né, e vai trabalhar, e vamos ver como é que vai ser esta combinação, tomara que o Alonso ganhe um carro à altura do talento dele. Fim de semana, esse fim de semana eu estou de folga, folga, estou de folga do site, evidentemente, queria deixar aqui o convite para todo mundo ir para as grandes, para as grandes, para as 500 milhas de kart da Granja Viana, vai ter uma equipe do Grande Prêmio lá, o carro número 44, muito bacana, com o pessoal que se classificou na nossa primeira Copa GP de kart, leitores do site, foi uma iniciativa maravilhosa, da Amica e capitaneada pelo Vitor e toda a equipe do Grande Prêmio, e espero que eles tenham um desempenho muito legal amanhã na corrida, e sobretudo que se divirtam, isso é o mais importante de tudo, se divertir, tá bom? Grande abraço e até segunda-feira, tchau! Tchau!